Os moradores caiam com medo ali de que de repente fugir preso e ir pras casas. O cadeano tá desativado, ó, há muito tempo. E continua trazendo problema, porque a insegurança persiste. Virou, você acha o quê? Começa com M e termina com O. Virou Mocó. Tem projeto da prefeitura agora pra poder mexer, porque é do Estado isso aqui. Será que tem uma articulação política pra mudar a cara desse lugar? Os moradores dizem que vão fazer festa, soltar até a Rojão, o dia que demolirem isso aqui. Vou ver a reportagem, gente, até lá. Um terreno enorme, de mais de 1.700 metros quadrados, aos fundos do Jardim Anelisa III, em Cambé. Espaço suficiente pra sonhar com muitas possibilidades de melhorias para o bairro. Fazer uma escola, um colégio pras crianças, uma quadra também ali. Fazer o quê aqui? Uma praça de lavo? Fazer o povo, né? Uma creche, um posto de saúde, não sei. Os moradores do Anelisa nutrem a vontade de ver o local revitalizado há mais de 20 anos. Mas no lugar de obras públicas finalizadas, o abandono. Começaram a construir e parar faz tempo. Faz tempo, né? Faz tempo que essa cadeia começou a sair, né? Até uns 20 anos já, né? A dona Dulce mora bem de frente à obra abandonada e tem medo da vizinhança indesejada. Tá difícil, meu anjo. Tá muito difícil. Muita gente usando droga ali dentro. É choro de noite, é grito. Gente pedindo socorro. E eu moro sozinha aqui, né? Eu vou fazer o quê? Então tá difícil. A dona Elza também não se sente segura em deixar a filha sozinha brincando na praça do bairro. Tenho minha filha, nove anos de idade. Tenho medo, porque hoje em dia, uma criança num parque desse, um monte de gente... Às vezes, eu tô aqui na praça, tem gente usando droga aqui, tipo, sabe? Nada contra, né? Porque cada um faz o que quer. Mas a gente, na sociedade que não estamos... Gente do céu, complicado, dá medo. O cadeião começou a ser construído em 1997. Mais dois anos depois, a obra foi abandonada pelo governo do Estado. E de lá pra cá, a estrutura, como dá pra perceber, foi ruindo aos poucos. Tanto por causa da ação do tempo, mas também por causa da ação dos vândalos. Só que agora parece que, finalmente, tudo isso aqui tem chance de vir abaixo de uma vez por todas. Depois de 24 anos, o Tribunal de Contas do Paraná terminou a investigação sobre a obra abandonada. E agora, a Prefeitura de Cambé pretende reaver o terreno. E da gente perseguir isso, né? Através do Tribunal de Contas, do governo do Estado, pra saber se exauriu a investigação daquele caso ou não. E se a gente pode partir pra demolição ou não. A gente tem a vontade de recuperar. Como tem lá dos técnicos de engenharia dizendo que não dá pra aproveitar mais, não sobra alternativa pro prefeito a não ser pedir autorização pro governo do Estado pra que a gente possa promover a demolição. O prefeito afirma que ainda não há um prazo definido para a demolição começar. Mas o trabalho agora só depende da aprovação do governador Ratinho Júnior. Então, eu não vejo outro caminho pro governador não se atender o nosso pedido, né? E ele é sensível, como sempre. Tenho certeza que vai num prazo muito rápido. Eu posso até conversar com ele pra ele acelerar isso, pra que a gente não fique correndo esse risco de um mal maior acontecendo naquele local, né? Ele liberando, a gente vai lá e coloca essa obra que é um símbolo da incompetência do poder público, né? A gente coloca abaixo e pensa em novos equipamentos públicos pra aquela população que tá sendo incomodada, né? Com esses vadios, esses drogados que ficam perambulando por aquele local. Quando o terreno já estiver limpo, a ideia é consultar os moradores do bairro para saber o que poderia ser construído no lugar. Depois de tantos anos de espera e descrédito, a população espera que agora a demolição seja feita. O que a senhora vai fazer se demolir isso aqui de uma vez por todas? Comprar uma caixa de rojão. E vou bem ali soltar, ó. De alegria. Não é de tristeza, não. A alegria. Já pensou, gente? O povo querendo comemorar a demolição. Porque tá fácil, né? Tá fácil. É só uma articulação política da prefeitura com o governo do estado. Vai lá e resolve. Constrói uma praça, um parquinho, campo de futebol. Qualquer outra coisa do que isso aqui. Eu não consigo entender a demora do poder público e resolver certas situações. Se o prédio tá vazio, não vai servir pra mais nada. Por que que não demora? Mete um trator, arrebenta com tudo e acabou. Igual a escola que nós mostramos aqui em Londrina, né? No Paulista ali. Arrancaram a estrutura e ficou aquele paredão. Pra quê?